Você se esforça tanto pra fingir que está bem Não dá o braço a torcer pra ninguém Esconde a saudade de mim Numa caixinha e no coração Eu sei que não tá fácil Achou que iria me esquecer mais rápido Agora nem pode ficar sozinha Que já lembra e morre de saudade minha Finge que está bem Mas não se cabe de arrependimento Seu coração me gritando em silêncio Você vai sorrindo por fora e chorando por dentro Finge que está bem Mas não se cabe de arrependimento Seu coração me gritando em silêncio Você vai sorrindo por fora e chorando por dentro Eu sei que não tá fácil Achou que iria me esquecer mais rápido Agora nem pode ficar sozinha Que já lembra e morre de saudade minha Finge que está bem Mas não se cabe de arrependimento Seu coração me gritando em silêncio Você vai sorrindo por fora e chorando por dentro Finge que está bem Mas não se cabe de arrependimento Seu coração me gritando em silêncio Você vai sorrindo por fora e chorando por dentro